Henrique, eu quero abrir um negócio e não tenho dinheiro. Não tem problema, nesse vídeo eu vou te dar opções para você empreender sem investir em nada. Olá, eu sou Henrique Mol, vivo o Transpiro Empreendedorismo, sou dono do grupo Encontre Sua Franquia, tenho seis redes de franquias, como a Aquazera, Encontre Sua Viagem, aqui dando dicas para que você seja um empreendedor, um protagonista, para a gente construir um país melhor. Inscreve aqui no canal, ative o sino, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. O primeiro negócio que você pode abrir sem dinheiro é uma consultoria. Consultoria de quê, Henrique? Depende do que você faz. Você é designer, é contador, advogado, especialista em segurança do trabalho? Você pode começar a prestar consultoria e serviços para várias pessoas e empresas. Só é importante você ter atenção ao seguinte, se você tem um trabalho fixo hoje, você não pode atrair os potenciais clientes da empresa que você trabalha, beleza? Isso seria antiético, beleza? Mas se, por exemplo, você trabalha em uma locadora de carros e é um social media dessa empresa, sua empregadora não oferece o serviço de social media para ninguém. Então, não tem problema nenhum você fazer esse trabalho, por exemplo, com um negócio próprio, entende? Analisa isso primeiro antes de decidir o que vai fazer, beleza? Feito isso, você pode começar a entrar em contato com as empresas e as pessoas que você sabe que podem aproveitar do seu trabalho. Se você tem expertise em uma coisa, só é e acha que pode agregar com outros profissionais, por que não fazer uma parceria com essas pessoas? Eu vou te dar um exemplo, se você trabalha com anúncios e um colega seu trabalha com design de sites e land pages, é uma estratégia interessante. Uma coisa depende da outra, então você pode se unir com esse colega e vocês dois vão oferecer esse grupo de serviço para o mercado. Eu tenho duas pessoas aqui no grupo Encontro Sua Franquia que fizeram isso e criaram, por exemplo, uma agência de marketing, que é a pró-resultato, a Alessandra e o Davidson focaram oferecendo soluções de tráfego pago para franqueadoras, mas eles precisavam também de land pages, porque não adiantava só rodar tráfego, precisava ter a land page. E aí criaram essa empresa que oferece soluções para crescimento de redes de franquias, beleza? Então, inclusive, até vou deixar o link deles aqui e eles nos atendem dentro das nossas redes de franquias, tá bom? Então, comenta aqui para mim do que você pode oferecer consultoria. Comenta que pode até ser um incentivo para você pensar nessa ideia de negócio com mais carinho. Outra forma de você começar um negócio sem dinheiro é montar uma loja online e usar a estratégia de pré-venda. Vamos supor que você monta um e-commerce para vender camisetas personalizadas. Você não precisa ter esses produtos em estoque para começar a vender. Você só precisa ter o site para oferecer os seus produtos em um acordo com um fornecedor que vai produzir as camisetas que você está disponibilizando. E aí você vai divulgar o quê? O seu site para as pessoas que você conhece e nas redes sociais. A partir do momento que você tiver as suas primeiras vendas, você pode aí sim pegar o dinheiro do cliente e com o dinheiro do cliente produzir a camiseta que ele pediu e fazer a entrega do produto. Então, quem vai financiar o seu negócio é o seu consumidor. E isso pode funcionar para qualquer produto físico que você quiser vender no seu negócio. Só vai ser importante você fazer um cálculo cuidadoso do valor de venda do seu produto. Tem que ser um preço que você vai, um, conseguir o quê? Pagar o seu fornecedor. Dois, pagar a entrega do produto. E três, lucrar em cima da sua venda. Mas fazendo esse cálculo do jeito certo, você pode manter a estratégia de pré-venda permanente, em vez de ter qualquer custo com estoque. Na hora de montar a sua loja digital, eu indico a WBuy. É uma plataforma que eu, inclusive, sou cliente deles. Eu utilizo na Zaplus Car, então, para ter o e-commerce e a gente conseguir vender para o cliente final. Então, vale a pena conhecer. Eu vou deixar o link até na descrição do vídeo para que você conheça melhor. Tá bom? Eu sei que eu prometi formas de montar um negócio sem dinheiro, mas eu não posso deixar de falar de franquia, né, gente? Franquia é um modelo super vantajoso para empreender, porque você não precisa reinventar a roda, gente. Alguém já quebrou cabeça. E aí, claro, você vai economizar tempo e dinheiro. Eu já fiz, inclusive, um curso que é um guia prático sobre franquias para quem ainda não conhece bem sobre franquias. Vale a pena, é um curso online. Eu vou deixar aqui em cima, aqui na descrição do vídeo. Se você ainda está com dúvida, não conhece bem sobre franquias, quer entender melhor, esse curso é para você. O negócio número 3, que você pode começar sem investir em nada, é uma agência de lançamentos. Você vai ser um lançador. O que é isso? Você vai ajudar a lançar e a vender cursos de vários nichos. Por exemplo, um curso de confeitaria, de unhas de gel, emagrecimento saudável e por aí vai. Você vai negociar uma porcentagem por venda que fizer lá na frente. E aí vai começar um trabalho com várias etapas. A primeira coisa vai ser fazer a análise do posicionamento digital do criador do conteúdo. E aí você vai produzir materiais para construir uma audiência, para viralizar nas redes sociais e para tornar o seu cliente conhecido no nicho dele e na área de cursos online. Também é importante programar aulas ao vivo para entregar conteúdo e ajudar as pessoas naquele nicho. E para coletar os dados, os contatos desse público, oferecendo em troca planilhas, e-books e outros produtos gratuitos. Com tudo isso, o seu cliente vai ser visto como uma pessoa referência, que os consumidores vão querer acompanhar e comprar alguma coisa. Essa primeira parte do seu trabalho de lançador você vai fazer de graça, tá gente? É um período para trabalhar com intensidade e construir uma relação de confiança, tanto com o seu cliente quanto com o público. E aí, quando a sua audiência estiver estabelecida e seu expert tiver atraído as pessoas como alguém que sabe daquele nicho, vai ser hora de lançar o produto digital e fazer todo um trabalho de divulgação orgânica e por anúncios. Para atrair as pessoas, para comprar. Aqueles e-mails que você vai ter pego nas aulas ao vivo, você também vai usar para divulgar o curso. E o link que você vai promover vai ser uma página de venda, com um botão para pagamento e um botão de WhatsApp. Para quem tiver dúvida, poder o quê? Entrar em contato. Tudo isso é um trabalho fácil? Eu já te falo que não é, tá gente? Dá muito trabalho posicionar alguém na internet e depois vender um curso online, porque tem muito conteúdo grátis na internet. Então, tem gente que não vai comprar curso, mas acredita em mim. Tem gente que vai, beleza? A Priscila Zillo, por exemplo, é uma lançadora no mercado que faz 25 milhões por ano em lançamentos. Olha para você ver. Claro que ela já está em um outro patamar, mas é para te mostrar que dá sim para ganhar dinheiro abrindo um negócio desse tipo. E você não precisa investir nada para começar. Você vai investir só seu tempo. E na hora de fazer os anúncios, você pode cobrar do expert que você está lançando. Para aprender a fazer lançamento, você pode pesquisar materiais gratuitos na internet e até aqui no próprio YouTube. Tem muitos vídeos bacanas que têm conteúdo de valor para você saber como fazer e quando começar a ganhar dinheiro. Eu também indico você procurar um curso especializado em lançamentos, porque assim você vai se especializar ainda mais e ter resultados ainda melhores com o seu negócio. Você já se inscreveu aqui no canal? Se inscrevendo, o YouTube vai entender que você quer mais vídeos para mudar de vida e vai sempre te mostrar meus conteúdos. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, né? Se inscreve para não perder os conteúdos que eu lanço por aqui. Para abrir um negócio sem dinheiro, você também pode estabelecer uma parceria com um fornecedor exclusivo. Se você tem uma ideia de negócio bacana, mas não tem o capital, você pode ir até um fornecedor e propor o quê? Uma parceria. Essa outra empresa vai te passar os produtos e você vai cuidar da venda com o seu negócio. E se precisar de capital, esse fornecedor também pode o quê? Investir dinheiro no seu empreendimento. Tudo depende da ideia que você tem e de quanto ela vale. Tem que ser benéfico, tá gente? Para os dois lados. Mas se o seu parceiro realmente vir ver valor no seu negócio, ele entra com o capital e com os produtos. Você entra com o trabalho. E os dois lados seguem juntos para ter sucesso. Lembra de curtir o vídeo, beleza? É a forma que a gente tem de falar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, beleza? Esquece a desculpa que você não tem dinheiro. Esquece, tá gente, essa desculpa. Eu acabei de te mostrar a forma de começar seu negócio sem investir nada. O que você precisa fazer agora é parar, estudar e colocar em prática para começar a faturar sozinho. Para te dar um incentivo a mais, eu deixei aqui do lado para você um vídeo sobre como mudar a sua vida esse ano ainda. Então, acessa agora.